É o bloco dos Blog, não tem jeito Tá rolando jay? Como? É mesmo? Hoje é dia de paredão Pode brotar sonar as puta Hoje é dia de paredão Pode brotar sonar as puta As puta que joga raba Joga Bunda As puta que joga Joga Bunda Joga Bunda As putas que joga a bunda Jogando 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 É puto joga a bunda As putas que joga a bunda As putas que joga a bunda As putas que joga a barra Quer beber, quer fumar, quer curtir o meu lazer Vem Lourinha, hoje eu vou botar você Moreninha, hoje eu vou botar você Botando com prazer, botando com prazer Hoje eu vou botar você Botando com prazer, botando com prazer Hoje eu vou botar você 4-4-2 é a vida que ela mais ama RL é o palco, vem Lourinha Hoje eu vou botar você Botando com prazer, botando com prazer Hoje eu vou botar você Botando com prazer, botando, botando, botando Hoje eu vou botar você, botando com prazer Joga pra cima RL Novinhata de Lacoste no Balita preparada Novinha de Maria Gueixa no Balita preparada Bate, bate, raba com raba Bate, bate, raba com raba Batendo, batendo Raba com raba Bate, bate, raba com raba Bate, bate, raba com raba Bate, bate, raba com raba RL gosta Bate Sai da frente do paredão de Aguinaldo aí, vem Pelo amor de Deus Deixa o homem à vontade, viu? Bulei, rapaz A blogueira tá comigo, rapaz Pelo amor de Deus Vai descer com nós, mãe, pra favela Sua amiga vai também, não? Aciona RL Aciona LK Aciona o seleto Bolete, tá na casa? Vai amanhecer já, viu? 4-4-4-2 É o bloco da putaria E não tem jeito, tá? Venha Ela ama essa vida A vida arrasa Oi? Me viu, foi de pentão Ficou logo naquela onda Me viu, foi de pentão Ficou logo naquela onda Hoje é 4-4-2 Na bolsa e tá dessa ladrona Hoje é 4-4-2 Na bolsa e tá dessa ladrona Toma Toma piranha Toma piranha Hoje é 4-4 Dessa ladrona Hoje é 4-4-2 Na bolsa e tá dessa ladrona Hoje é 4-4-2 Na bolsa e tá dessa ladrona Toma Toma piranha Toma piranha Ela gosta Ela gosta do perigo, RL Ela me viu de pentão Ela ficou assim apaixonada Meu piloto Caprichoso Hoje é 4-4-2 Na bolsa e tá dessa ladrona Toma piranha Toma piranha Hoje é 4-4-2 Na bolsa e tá dessa ladrona Toma 4-4-2 4-4-2 Na bolsa e tá dessa ladrona 4-4-2 Na bolsa e tá dessa ladrona Toma piranha, toma, toma piranha Hoje é 4-4-2 na bucetada, desce a ladrona Toma piranha, toma, toma piranha 4-4-2 na bucetada, desce a ladrona Isso ótimo, esse ueim Tá ligado que é mais caro? Isso ótimo, esse ueim Tá ligado que é mais caro? Seu seu bandido caro Seu seu bandido caro Seu seu bandido Bandido caro Seu bandido caro Seu seu bandido caro Seu bandido tatuado Seu bandido caro É ele Seu seu bandido caro Seu bandido tatuado Seu seu bandido caro Seu seu bandido caro Seu bandido tatuado É mais caro, tá? O de suor te disse o ueim Tá ligado que é mais caro? O de suor te disse o ueim Tá ligado que é mais caro? Sou seu bandido, seu piloto, caprichoso Sou seu bandido caro, sou seu bandido caro Sou seu bandido caro, seu bandido tatuado Sou seu bandido caro, sou seu bandido caro Sou seu bandido caro, seu bandido tatuado Sou seu bandido Malu comigo que ativar, no final me domou Opa aí, parada maluca, real em jogo e dois tal, dá lá pra dentro Ela me deu o bolo, tive que acionar duas do morro Acionei logo do ar do morro Acionei logo do ar do morro Acionei logo as de Paripi Comigo que ativar, me deu o bolo E ativar, no final me deu o bolo Acionei logo da ladrona Acionei logo do ar do morro E gostar de fudê gostoso Fudendo gostoso Af vida, 442 A vida que ela mais ama O bloquinho do blog não tem jeito Alô, RL, ei! E aí E aí E aí E aí E aí